Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ação de Graças Salmo 17 e 18 Parte 4 São perfeitos os caminhos do Senhor. Sua palavra é provada pelo fogo. Nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a Ele se confiam. Quem é Deus além de Deus, nosso Senhor? Quem é rochedo semelhante ao nosso Deus? Foi esse Deus que me vestiu de fortaleza e que tornou o meu caminho sem pecado. Tornou ligeiros os meus pés como os da corça e colocou-me em segurança em lugar alto. Adestrou as minhas mãos para o combate e os meus braços para usar arcos de bronze.